Então pessoal, voltamos. Estamos aqui vendo o Drey em seu projeto de construção. Recomendo você fazer a conexão, depois você... Bem... Sai. Hum, viu? Ah, recomendo você fazer isso aqui, olha. A gente vai fazer logo três sessões, logo primeiro. É pra você não cair. E sim, ele recebeu até um manualzinho de como construir as coisas. Tá aqui na minha mão, aqui ó. Uhum, esse é o manual. E se quiserem o manual com vocês também, ele está disponível por R$ 7,99. Apenas hoje. Nesse segundo que vocês estão vendo. Comprem agora. Para comprar o seu, apenas se inscreva no canal que vocês vão receber um agora. E eu não removi a Elytra ainda. Eu gostei dela. É, é... Se vocês quiserem o seu manual. O manual de construção de Kit Dark. O melhor manual de todos. Páginas e páginas de como construir. É assim que o Drey está fazendo essa criação gigante no sobrevivência. Com o item que eu dei para ele. Ah, e também vamos lembrar que eu já construí esses trecos há tanto tempo. que para mim as medidas já vem naturalmente quando eu penso nelas. É. Depois de muito tempo você aprende. Inclusive como ele está em um local que provavelmente quando for completamente vedado, ele vai ficar dentro do Megazord dele. O meu é o que? O Ultrazord então? O meu é o composto por um, dois, três, oito, dez, onze Zords. Onze Zords, o meu composto. Contando com a arma? O que? Contando com a arma? Contando com a arma? Contando com a arma? Sem contar. É... Eu contei todas as esculturas gigantes que eu coloquei. Onze Zords. Ah, sim. É, mais branco. Eu acho que eu entreguei o mais branco, né? Acabou tudo. Ah, sério? Então vem até mim. Olha para mim. Você vai vir, mas... Ah, tá. E aqui nós temos a construção dele. Está quase lá a estátua. E depois mostraremos ela estilizada. É... Este vídeo ele vai finalizar a cabeça e no próximo vamos estilizá-la. Ela chegará com estilo. Do estilo do estilo. Entendeu? Supra sumo do estilo. E com muito estilo. E com muito estilo. Inclusive com estes andames aqui. Hum... Hum... É, tem um maluco com fome lá fora. Tem alguém com fome lá fora. Alguém pode dar comida para ele? Mas dá o que para ele? Um balduco? Não, não seria tão maldoso assim. Um ovo frito. Tu está no bem? Tu não tem um maldoso. Tu não tem um maldoso. Aá... Oi... Galinha... Hum... Eu dei ovos. Desesperaria o que que eu disse Nossa, que hitbox minúscula, velho Ah, é pra mirar no corpo, não na cabeça de baiano E isso não é piada pejorativa, porque meu amigo aqui é baiano É, olha lá que você fala, né, Kit Você entra de onde? Pernambuco? É, vai tomando aqui na Bahia, né, filho É, como não é pejorativo, e como pra ele está ok, a piada não é pejorativa E não façam como fizeram com o Leolins, hein Animais, essa piada sobre os caixas d'água é bem comum, se vocês procurarem bem Quantas vezes já não fizeram piada com caixa d'água? Ah, acho que é a inúmeras vezes que fizeram É, é normal Tipo, chamar pessoas de cabeças enormes por cabeça de caixa d'água é uma coisa padrão E pra aqueles que acham que... É, é um gordo, é um gordo, é um gordo, né É, piada com o gordo é muito fácil Coloca um espelho do lado dele E tem pessoas que se sentem ofendidas por isso Não diga nomes Que bom que eu deixei esse andame do teu lado, né É, só pra entender por que tem esse negócio aqui Mas tudo bem É, por conta disso aqui Ah, sim Espaço Tudo bem Agora é fechar Fechar, fechar Ah, só são aí que eu vou... E aí Um... Ah, só são aí Tchau Tchau E assim o Dre está quase fechando o buraco da cabeça do personagem. Não há problema de deixar aquilo lá dentro da cabeça. E o padrãozinho está fechado. Agora tudo que precisamos é editar e montar ele conforme o estilo que deve ser colocado. Até o próximo vídeo e turururu.